Item de número 20, processo 48.500.0033.34.2016.04. Resultado da audiência pública número 47 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão extraordinária dos limites de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora da ECFEC, da cooperativa de eletrificação da região de Itapcirica da Serra, Seris. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, por intermédio da nota técnica número 102, a SRD avaliou o pedido de revisão extraordinária dos limites de DECFEC apresentado pela Seris, recomendando à diretoria pela aprovação da abertura de audiência pública. E na 28ª reunião pública ordinária, ocorrida em 2 de agosto, a diretoria deliberou pela abertura de audiência pública nos termos do recomendado. A RFE da nota técnica foi disponibilizada para contribuição na sociedade por meio da audiência pública número 47, com período de contribuição entre o dia 4 do 8 e o dia 5 do 9 de 2016. E em 16 de setembro de 2016, a SRD emitiu a nota técnica número 132, com a análise das contribuições oferecidas ao relatório. A procuradoria se manifestou, então trata-se do resultado dessa audiência pública, e ressalta-se que foram recebidas apenas quatro contribuições, todas apresentadas pela própria Seris. Nenhuma destas foi acatada. Três buscavam alteração do módulo 8 do Plodist, o que não era objeto da audiência pública, e a quarta pretendia a criação de uma previsão de cálculo pela fiscalização da ANEL dos efeitos dos valores devolvidos aos consumidores pelas Seris por culpa da distribuidora acessada para fins de reembolso acessante, em que pese a boa qualidade desta última contribuição, não houve como a catála, por não haver previsão nas normas da ANEL, obrigando a restituição de eventuais prejuízos alegados por agentes devido a interrupções no suprimento. A SRD sugere, no entanto, que essa questão seja tratada no âmbito da atividade número 29 da Agenda Regulatória para o BN 2016-2018. Em relação aos limites de DEC e FEC, a nota técnica número 102, colocada em audiência pública, propôs-se considerar que o novo limite para 16 é o valor obtido da média móvel de junho de 15 a maio de 16 dos indicadores de DEC e FEC, que ficariam definidos em 141 horas para o DEC, e 41 interrupções para o FEC. Os limites para os próximos anos serão discutidos no âmbito do processo específico, ainda em 2016, que irá considerar as particularidades de todas as permissionárias. Para efeitos de compensação por violação dos limites individuais de continuidade, os novos limites passarão a vigorar no mês civil, subsequente à aprovação da nova resolução. E quanto aos limites trimestrais e anuais, os novos limites figurarão para os períodos vigentes quando a publicação da resolução. Esclareça-se que as eventuais compensações feitas até agora, com base nos limites ainda em vigor, não poderão ser reavidas pelas séries. Então, como conclusão, como nenhuma das contribuições foi acatada, ficam mantidos os termos da proposta constante na nota técnica 102. E considerando que, como as ações já realizadas pela ESC Eletropaulo não implicaram melhoria da continuidade de atendimento das séries, que foi a causa dessa revisão, foi exatamente a qualidade do suprimento que tornava inviável o atendimento dos limites, conclui-se pela necessidade de revisão extraordinária dos limites de DECFEC, dos conjuntos das unidades consumidoras do conjunto, em virtude da situação precária dos indicadores de suprimento. Então, pelo exposto, considerando que, com os processos 48.500.003334 de 2016, dígito 4, voto por aprovar, na forma abaixo, novos limites de duração equivalente de interrupções da unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupções por unidade consumidora FEC para o conjunto de unidades consumidoras da Cooperativa de Letrificação de Energia da Pecerica da Serra Séris para o ano de 2016, conforme o resultado da audiência pública número 47. Então, são o DEC de 141 horas e o FEC de 41 interrupções. É o voto. Em discussão? É duro, aprovar um DEC de 141 horas, mas fazer o quê? E essa é a média, e a média é dada pela qualidade do suprimento lá, ele não consegue. Em votação? Voto com o relator também. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por aprovar, os novos limites de DEC e FEC para os conjuntos, ou para o conjunto de unidades consumidoras, Letrificação de Região da Pecerica da Serra Séris para o ano de 2016, limites esses, então, que são de 141 horas para o DEC e 41 interrupções para o FEC. Próximo item. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.